Meu povo, musiquinha dos três picorosos, tá ligado? Não tem nem como ser ruim. Eu só quero saber qual parte vai ser melhor. E eu, obviamente, apoio totalmente que a parte do Kaeta vai ser a melhor. Afinal, ele é meu cantor favorito, né, mano? Vai ser a melhor, obviamente. Ó, Ordem de Almirante aqui pra mim. Pega, pega, pega. Primeiro tá o do... Eu não vou lembrar os nomes, mano. Tem o Alkiju primeiro, obviamente, né, mano? Depois tem o Kizaru, óbvio, né, mano? Pica, pica, nome, né, mano? Não tem jeito. Esqueci o nome do último. O de Fogo lá, mano. Esqueci o nome dele, velho. Só sei que eu caguei pra ele. Ele é só forte e do mal, mano, né? É isso aí, velho. Sobre isso. Aqui, cadê? Nossa, eu até me perdi. Aí, vamos ver. Faces da Justiça. Almirantes do Kaito com o Marquinho e com a N-Rap. Ah, irmão. Isso aqui vai ser tão pica, velho. Papo reto. Ah, é. Como eu tô de mic novo, avisa se quer que eu aumente um pouco a voz ou diminua e me avisa aí, porque até arrumar tudo vai ficar meio, tá ligado? Com esse corninho aqui, ó. Então é isso. Simbora. Olha o porra, né, ó. Ô, Trui. Mano, eu vi um vídeo há uns poucos dias, os caras discutindo do que será que aconteceria com o despertar da fruta do Kizaru. Os caras, é simples, mano. Ele poderia, tipo, ele não ia apresar mais daquele caminho lá que ele faz pra andar na velocidade da luz. Eu, hum, entendo. Então, ele vira um deus. Ele, literalmente, só perde uma luta se quiser. Lu. Piratas não podem fazer o que quiser. E pra que entendam isso, existe a marinha. Ah, pessoal. Com absolutismo, a preguiça e a incerteza. Conheça cada fase da justiça. Nossa, mas não tem uma luta. Ahn, meu mano. Hum, eu vou falar mais uma criança só vendo. Rascos, os mundo podre. Me batem uma preguiça de agir, mas só por hoje. Caso, cause problemas, eu mesmo for te caçar. E sem o teu curão de bicicleta pelo mar. Se a justiça, a pregação. Falaram muito bem. Falaram muito bem. Falaram muito bem. Não, 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 na moral, mano, eu tenho que ver aquela partinha do bagulho de novo, papo reto Aqui, puta merda Essa parte, irmão Pelo máximo Hum, hum Hum, hum Hum, hum Pado Pado Tira pado, irmão Pado 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 Puda Pado 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 Obrigado.